Olá pessoal tudo bem nesse vídeo nós vamos cadastrar um produto com composição para isso vamos entrar aqui no bling em cadastro produtos lembrando que um produto com composição ele serve para os produtos que vocês desejam vender em formato de kit então aqui no bling eu já tenho dois produtos simples cadastrados que é o lápis e a borracha e a minha ideia é fazer um kit de produto chamado lápis mais borracha então eu já tenho esses dois produtos cadastrados cadastrados como simples já tem os meus códigos SKUs unidade preço ambos já tem estoque lançado e agora a gente vai cadastrar o nosso kit vamos clicar então em incluir cadastro aqui no nosso nosso nome eu vou colocar a nossa descrição kit lápis mais borracha no nosso código SKU lembrando como a gente mencionou em todos os outros vídeos o quanto esse código é importante então vamos cadastrar um código chamado kit 01 vamos colocar aqui o nosso preço de venda unidade o formato a a gente vai mudar para com composição o tipo produto condição novo e a gente vai avançar só que detalhe antes de avançar vocês vão observar que a partir do momento que a gente muda o formato do produto ele cria uma opção nova chamada estrutura a gente já vai chegar lá vamos avançar aqui nas características a a gente vai preencher o mesmo formato tá pessoal preencher tudo bem certinho o máximo de informações possíveis a gente já comentou o quanto isso é importante né e a gente já comentou o que que cada campo aqui é então eu já vou passar por eles né e vamos colocar aqui a nossa descrição e vamos avançar vamos colocar as nossas imagens clicando em anexar arquivos se vocês tiverem imagem vocês já podem colocar vamos avançar na aba estoque vocês vão ver que ela tá um pouquinho diferente porque o estoque de um produto composto ele é feito lá estrutura já vamos chegar lá vamos avançar aqui também não se esqueçam de colocar a nossa tributação que é o ncm e a origem sem elas a gente não vai conseguir avançar aí na emissão da nota fiscal bom chegando nesse campo estrutura é a principal configuração no produto kit chegando aqui no tipo de estoque a gente tem duas opções podemos marcar o estoque virtual que é quando ele vai montar esses kits com o estoque virtualmente por exemplo vamos abrir aqui a nossa tela de produtos novamente para gente ter uma ideia na prática do que que vai acontecer bom então gente no nosso no nosso produto aqui que vai compor o nosso kit que a borracha e o lápis nós temos 30 quantidades de estoque na borracha e 50 quantidades de estoque no lápis quando o estoque virtual ele vai entender que virtualmente a gente vai conseguir montar os kits conforme as quantidades que nós temos aqui mas fisicamente a gente não tem os kits montados separados é ele vai dar uma média de quantos kits a gente consegue fazer em cima do estoque dos produtos e conforme a quantidade de itens nessa estrutura já vai ficar um pouquinho mais claro e também nós temos a opção de colocar o tipo de estoque físico que é quando eu tenho fisicamente os kits separados na minha loja então é basicamente o estoque eu tenho montado ali desses kits e esse estoque físico eu posso lançar ele nos meus produtos que é basicamente o kit lápis e a borracha posso lançar ele nos meus componentes que é a borracha e o lápis separado ou nas duas opções a opção mais usada né que a gente observa aqui nos nossos clientes é a opção do estoque virtual virtual porque aí a gente não precisa separar fisicamente esses kits né e acabar impedindo de ter uma venda no separado desses produtos aí eu posso vender somente o lápis ou somente a borracha então eu vou deixar aqui a opção de virtual e aqui no componente a gente vai colocar a borracha os itens né os itens né que vão compor esse kit e a quantidade de itens que esse kit vai ter então no caso é uma borracha e um lápis e aí gente conforme o cadastro do produto ele vai buscar todas as informações aqui certinho para vocês terem uma noção de quanto o preço do produto custa e assim sucessivamente e a gente vai clicar em salvar agora como a gente pode observar o nosso estoque ele montou aqui o estoque de 30 unidades porque porque eu tenho 50 lápis mas eu tenho 30 borrachas então consequentemente eu não vou conseguir montar o estoque não vou conseguir montar os kits de 50 produtos porque vai faltar borracha então ele já entende conforme a quantidade dos componentes ele já vai conseguir lançar a quantidade correta de estoque desses produtos e aí gente uma das vantagens de usar o estoque virtual é que por exemplo se eu vender o lápis ele já vai dar baixa automática no meu kit se eu vender uma borracha aqui vamos fazer uma simulação para vocês analisarem como é que isso tudo funciona na prática eu vou dar uma saída aqui de uma borracha uma saída de uma unidade e agora se eu voltar aqui nos meus produtos ele já vai entender que eu vou conseguir montar 29 kits de borracha e lápis então é uma forma muito mais eficiente de montar os kits quando a gente fala de kits pessoal é importante a gente não realizar mais a importação dos meus canais de venda só a exportação porque as lojas virtuais elas não entendem produto com composição então elas sempre vão transformar esse produto ou para um produto simples ou para um produto com variação então muito cuidado para você que vai trabalhar com kit e vende nos cenários online, vende nos marketplaces, vende no e-commerce o processo de não importar mais os seus produtos senão o que que vai acontecer vai desmanchar toda essa estrutura que a gente fez aqui dos nossos componentes, vai desmanchar toda ela né porque quando é feito o processo de importação ele vai substituir esse cadastro e vai transformar esse produto de um produto composto ou para um produto simples ou para um produto com variação então muito cuidado tá pessoal muito cuidado mesmo só é possível trabalhar na exportação dos itens outra detalhe importante né gente que muita gente pode estar passando aí principalmente para quem trabalha com kit é no faturamento como que isso vai aparecer quando eu emitir a minha nota como é que isso aparece vai mostrar somente o kit lápis e borracha vai desmembrar como é que isso funciona então gente existem as duas opções por padrão quem trabalha com kit vai mostrar somente o kit lápis e borracha mas nós temos uma opção para desmembrar esses produtos então para quem precisa que seja desmembrado esses produtos dentro da nota você pode ativar ela então essa opção ela está aqui no menu de preferência todas as configurações a gente vai acessar aqui a opção de vendas vendas novamente e a gente vai descer um pouco aqui até a opção desmembrar produtos de uma estrutura na nota fiscal com essa opção ativada os nossos produtos os nossos componentes que vão compor um kit eles vão aparecer desmembrados na nota fiscal então ao invés de aparecer kit lápis mais borracha vai aparecer a borracha e o lápis então para você que está nessa situação e precisa que apareça os componentes do kit você pode ativar essa opção e vai dar tudo certo na emissão da nota fiscal gente com essa informação a gente termina esse vídeo de cadastro de produtos com composição e no nosso próximo vídeo nós vamos conferir alguns tipos de lançamentos de estoque que você pode fazer para administrar melhor seus produtos até a próxima pessoal e até a próxima E aí E aí E aí